Ora estamos aqui, oh João conta lá a história aqui do... É bem, parece que isto é um sobrenome monumental. Ah está bem, mas espera aí, ouvindo é melhor. Não sei muito mais, acho que é muito grande, não é? Bem, é frondosíssimo. E realmente parece que realmente tem uma sombra brutal, não é? Não faz uma sombra, embora hoje não tenha aquele sol encelerado. Pois não, mas ao mesmo tempo ainda bem. Mas refresca que é porque o sol. Como sempre, se não fosse ele era o Pedro. Ou tu, ou tu. Oh não, oh não, oh não. Ah, o Pedro deixa sempre. É o ratinho, é o microfone. É para não fazer o brulho do vento. Ah, o microfone da câmera. Sim, sim. Já é tecnologia de ponta. Pô, então agora vamos ver este azul já. Pá, ouve, tem uma cor do caralho, não tem esta moto. É um azul que não enjoa, pá. Não é? Quem é que é? É do Luís. Não é 그렇게 que ela deve ir certo agora. Mas considere que se parei em wilde a textura, uma caída. A direita tem que ver, olha aqui do clímax. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, jovem, onde é que nós estamos? Primeiro. Que dia? Que dia? Dia? Sábado. Sábado, isso não sei. Dia 15? Dia 15 de julho. Estamos no restaurante. Do ano da graça, Nosso Senhor Jesus Cristo. 2023. 2023. Eu estou a escolher em mel. Estás a escolher em mel. Já escolheste tu? Não, eu estou a querer aqui o cabrito. Cachaça de porco preto. Olha, sabes para onde é que eu vou? Eu vou para o Pristo. Eu vou para a Perdiz na Pucara. É verdade. Os camangares hoje têm aqui novos membros. Está aqui o João. Está aqui a Bela. Aqui... Eu tenho a sede. Aqui este malandro. Eu não sei o que é que me deu. Tenho sede. Aqui outro novo membro, que é a Isabel. Além o... Além o... Além o... O pai de Isabel. O Manuel. Além a Lá. E aqui eu. Pronto. O papel do criador é esse. Eu acho que está por trás. É muito parola. Não, não, não. Não é nada de parouco. Qualquer. Não gosto de ouvir a minha voz de rabal. Não gosto de ouvir o problema. Vai lá. Eu gosto assim, senhora, que isto tem que... Vou fazer uma recalada. Olha, pessoal. Eles estão preocupados em comer. Eu tenho a sede. Pois é. Olha, muito bem dito. Muito bem dito. Muito bem dito. Eu não gosto de ouvir a minha voz de rabalada. Está bem. É a voz de parola. Vais ver que depois de editado para mim, te vais restar. Ora, aqui é Perdiz na Púcara. Perdiz na Púcara. Aqui é... É açor de tomate com enguia. Açor de tomate com enguia. O que é? Estou para aí, não? O que é que é? João, aqui é? Aqui é a sopa de tomate. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Aqui é? Aqui é... Espetada de jabalé com pato. Ah, caralho. Com pato? A sério? Não é com viado? Com viado. Ah. Com viado. Ah, tu não querias falar de viado. Ah, Luís. O que é isto? Despetada de jabalé com pato. Não, não. Não é com pato, não. É gostosinho. É com viado. Viado. Estou com viado. Estás a criar. Mas não é com químico, não. Não, mas é pequeno adubo. Ah, claro. Eu vou ser aqui grandes. Se calhar para mexer. Eu vou ser aqui grandes. Não sei se é grande coisa. O que é que temos aqui? Espada de coelho. Oh, caralho. Isto é muito bom aspecto. É muito bom aspecto. Sim, claro. Então, e tu? Não vais comer nada? Sim, pai. Eu vou comer. Ah, também. Parte disto e parte daquilo. Ah, este gajo é larga-se. Este gajo é lambuja-se. Não, existe. Então, conta-me o que é isto. Isto é escutado de viado. Ah, eu ouvi pato há bocado. Mas pronto. Eu fui o dito que me foi ensinado a partilhar e dividir. Muito bem. Portanto, eu vou dividir aqui o que é do toco comigo e depois vejo o que é que vou comer isto. Maravilha. Maravilha. E aqui a lhado. Olha, conta lá. É enroladão de batata ou batata enroladão. Já não me lembro o nome. Bem, mas seja como for. É não sei o que, não é? É muito bom. Ah, ok. 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 Está bem, está bem. Mas tem em ótimo aspecto. Tem sim, senhora. O aranja era boa. O resto ainda não provaste. Ainda não provaste. Ok. Pronto. Então, olha. Ok. E tu pediste o quê? Eu pediste na púcara. É pá, aqui eu tudo tenho. Boa-se, senhora. Eu sou muito parola. Eu tinha que comer fazão, hein? Oh, caralho. Tinha que ser, caralho. Caralho. Eu sou. Eu sou, caralho. Eu sou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto